Oi, minhas gatonas e meus gatões, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que faz muito, muito, muito tempo que eu não gravava, que era um vídeo de tutorial de maquiagem, gente, como assim? Fazer muito tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo aqui no canal, fiquei com saudade, eu falei, eu vou gravar um vídeo disso aqui no canal agora, e cá estou. Então, se vocês gostam dessas make bem rapidinhas, assim, continua assistindo o vídeo, vamos lá, que isso aqui tá bem facinho. Como vocês perceberam, eu estou aqui com a metade do... metade do olho, não, é um olho feito, e vamos fazer o outro junto. Gente, faz tanto tempo que eu não fazia esse tutorial assim, que eu não lembro nem se... não sei nem se eu lembro mais, mas enfim, vamos lá. Fiz a pele com... da mesma forma que eu faço nesse vídeo aqui, vou deixar o link pra vocês. Vou pegar esse pozinho aqui, que é aquele bem fininho... roca. Pra passar aqui, ó, aqui abaixo, porque assim, se cair sombra, não vai estragar a pele. Desta forma aqui. Hoje eu vou usar a palitinha da Nudes, aqui da Penis. Vou usar essa corzinha aqui, ó, pra marcar o côncavo. Vou marcar o côncavo com este pincelzinho aqui, que é aquele que vem na Naked. Este pincel, gente, é muito bom pra marcar o côncavo, porque ele já marca e vai esfumando, sabe? Então é isso que a gente quer. Normalmente eu começo do externo pro interno, mas como eu vou usar essa sombra aqui, essa marca aqui, gente, é muito maravilhosa. Então se vocês encontrarem, vocês comprem, que é muito, muito boa. E essa corzinha aqui, ó. Porque ela que dá aquele glow, aquele brilho bonito. Depois eu vou vir com os dedos e vou dar uma espalhadinha no final dela, tá? Vou vir aqui, ó, só vou espalhando o restinho aqui com o dedo pra ir deixando mais suave. Pra eu fazer essa transição, vou usar um pincel um pouquinho menor que aquele, ó, que é esse aqui, pra eu conseguir depositar mais, concentrar mais a cor da sombra num lugar só. Vou pegar essa cor aqui, ó, que é um pouquinho mais escura, e vou passar aqui bem onde acabou a sombra. Vou aposentando aqui, ó. Agora eu vou colocar, encontrando junto com ela, essa corzinha aqui. Agora eu já vou usar essa paleta aqui, que é a paleta da Sephora. E vou usar essa corzinha aqui, ó, que é tipo um vinho, essa aqui, ó. Tipo um vinho meio marrom. Eu amo essa cor, gente, pra fazer transição. Amo. Com esse pincelzinho aqui, eu tô usando esse da Mary Kay. Esse daqui da Mary Kay é o... Não sei, apagou tudo. Mas é um pincel de côncavo da Mary Kay, assim, ó. Mas eu gosto de usar ele pra marcar. E vou pegar essa... Essa corzinha aqui, que é o preto. Essa corzinha aqui. Assim. Por isso, eu vou vir com um delineador. Eu vou usar esse delineador líquido aqui. Eu vou passar o rímel, eu tô usando esse Amplified, esse daqui. Vou usar aqui na parte de cima e na parte de baixo. Agora, vou com o cílio expostiço. Cílio expostiço. Eu estou usando esse daqui, que... Esse aqui. Aqui, ó. Ele é bem naturalzinho, mas ele é bem alongado, sabe? Eu vou usar ele com a cola duo. E daí eu já fico pensando no batom que eu vou usar. Não sei vocês, mas quando eu faço uma maquiagem, eu fico... Meu Deus do céu. Que batom que eu vou usar? Que batom que combina? Que batom que não sei. Eu fico assim, gente. Ai, é muito ruim isso. Agora, pra passar aqui um lápis na linha d'água. Eu não tenho... Eu tenho um lápis aqui, mas eu não acho ele muito pigmentado, que é um da Penis. Eu vou usar esse daqui, ó. Este delineador em gel. E pra fazer a partinha de baixo aqui ainda, eu vou pegar o mesmo preto... Não, mentira. Eu vou pegar esse marrom aqui, ó. Vou pegar esse marronzinho aqui dessa paleta. Pra fazer embaixo, como se fosse um esfumadinho na parte de baixo, tá? Nessa parte cai muita sujeira aqui embaixo, gente. Muita. Os olhos estão feitos. Eu posso também passar uma sombra iluminadora aqui. Posso, claro. Vou pegar essa sombra clarinha aqui da paleta. E vou passar aqui, ó, com o dedo rente, a minha sobrancelha. Vou tirar aqui essa caquinha com o de pincel que caiu aqui embaixo. Desse será bem escuro. Nossa. Acho que eu dei uma exagerada nessa cor. Mas tudo bem? Gostei. Aqui é a cor... Que cor que é isso? Oh, meu Deus. Que cor é isso? Vamp. Pensei a ser diferente. A cor Vamp e ele é um da Penis. Acho que eu meio que exagerei. Eu acho que eu exagerei na cor do batom. Vou trocar. Ai, não tô gostando da cor desse batom, gente. Vou trocar. Pera. Pronto. Agora sim. Esse batom aqui que eu estou usando é esse daqui, olha. Da Essence. Que é o Long Lasting Lip Gloss. Ele é da... E ele é mate, tá, gente? Ele é gloss, mas ele é mate. Já ele matifica aqui. Mas eu tava com o balm por baixo. Por isso que deu isso. E eu troquei de batom. Enfim. E se vocês encontrarem essa marca, gente, é muito, muito boa. De batom e de rímel. Que é só o que eu tenho deles aqui. É batom e rímel. E eu posso falar pra vocês que é excelente, tá? Outros produtos eu ainda não testei. Mas se eu testar, eu conto pra vocês. Mas se vocês encontarem o rímel, vocês comprem que é muito bom. Esse é o meu caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica em gostei e se inscreva aqui no canal pra ficar feliz. Ativa o sininho também e as notificações aqui embaixo pro YouTube mandar os vídeos novos pra vocês, né, minhas gatas. E é isso. Estavam morrendo de saudade de gravar esses vídeos assim de maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.